Albertinho Multimarcas, como o nome já diz, você vai encontrar aqui diversas marcas, modelos, desde o carro popular até o importado, né Marcelo? Eu? Eu tudo, temos tudo. Vai fazer bons negócios no final de semana? Vamos, vamos fazer bons negócios. Quer ver? Olha, por exemplo, tem um Ford Ka 2001 GL completíssimo, a quanto? Completíssimo, pra R$ 16,6 mil. Como é que financia? Financia até 48 vezes, sem entrada. Escort SW98 também completa a quanto? Pra R$ 16 mil. R$ 16 mil, e ao lado você tem um Palio 98 EX, quatro portas, quanto? R$ 10.500. Agora, tem outros carros também em torno deste preço, vem pra cá, negocia pessoalmente, que com certeza você vai encontrar o carro que você procura. Aqui, na rua Jurubatuba, número 90, São Bernardo, é isso? São Bernardo do Campo, sempre. Esperando você de domingo a domingo, não é isso? Isso, de domingo a domingo. Gustavo, fala o telefone pra mim. 4123-2388. 4123-2388, Albertinho Multimarcas, corre.